Essa é a Seresta de JB 1.0, em nome da SS Entretenimento, pra bater no paredão chama Pegar as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, eu quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha, nós às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha, nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Alô, meu parceiro Bruno Soler Quero ser feliz contigo, eu quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha, nós às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Saímos Mas olha, nós, nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Quero que tudo seja como antes Que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Essa é a seresta do JB 1.0 Essa é a seresta do JB 1.0 Em nome da SS Entretenimento Vem! Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir seu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer Com seu mar azul Então acender Ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Esse é pra beber Em todos os botecos do Brasil Em nome da SS Entretenimento Vem com o JB Na minha camisa O seu batom O cheiro do suor Do nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vai mais me ver Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender Ainda mais esse tesão Eu nem quero Dormir Eu nem quero Dormir Eu te quero Pra mim Te quero Pra mim Alô meu parceiro Rafael Salle Esse é o repertório mais romântico Essa é a ser essa do JB 1.0 Eu rezo pra você achar O amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Queria Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Eu te amo Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e repongue Você sonhou noiva Que faça amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai saber que isso tudo Ia ser bem melhor comigo Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver seu sorriso Quero ver seu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Naquele restaurante caro Eu te amo Eu te amo Porque Sabe Eu pensei Eu pensei Eu pensei É um jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno Meu pequeno talisto Como é doce Essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos Nos momentos mais difíceis Você é É o meu divã Nosso amor Nosso amor Não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora Nossos medos Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Vai saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Diz pra ela Diz pra ela De te amar toda manhã Num momento mais difícil Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Faz saudade e diz pra ela E diz pra ela aparecer Faz saudade e vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu bebê Faz saudade e diz pra ela E diz pra ela aparecer Faz saudade e vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu bebê Vem com a seresta do JW 1.0 Vem com a seresta do JW 1.0 Fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho, sinto meu coração Ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que sou seu astral Que esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar No teu sorriso, no teu segredo Eu descobri o que era amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso, no teu segredo Eu descobri o que era amar Pelo toque dos seus beijos Fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho, sinto meu coração Ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que sou seu astral Que esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar No teu sorriso, no teu segredo Eu descobri o que era amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso, no teu segredo Eu descobri o que era amar Pelo toque dos seus beijos Pelo toque dos seus beijos Pelo toque dos seus beijos Pelo amor sincero, uma vida inteira Com você o meu inverno vira primavera Vive-me jurando, está apaixonada Prometer o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo Do seu doce mel Na medida das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo E queimo nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Se não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Quando você fala Tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes tão bem Mentes tão bem Que parece verdade Mentes tão bem O que você me fala Não me ama de verdade Vem Mentes tão bem Tô com saudade de você Debaixo do meu cobertor De arrancar suspiro Fazer amor Tô com saudade de você 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 Na varanda em noites quente Tô com saudade de você Tô com saudade de você E o arrepio frio Mentes tão bem Tô com saudade de você E o arrepio frio 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 Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite De novo pra você, palpite E aí, coisa boa, esse é a seresta do JB 1.0 Deixa, pelo menos falar de nós Por num minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Me diz que agora tanto faz Que já não me quer mais E diz que nunca, nunca, nunca E vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante do amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história É metade de mim Oh, deixa Oh, coisa boa, loucazinha, paredão Deixa, pelo menos falar de nós Por num minuto ouvir tua voz E nem precisa Nem precisa me perdoar E nem precisa me perdoar E nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Se quem amou pra valer Me diz que agora tanto faz Que já não me quer mais E diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante do teu amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história Metade de mim Vai me ligar Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante do teu amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história Metade de mim Vou deixar Vou deixar Essa é a Seresta do Jô da 1000.0 Em nome da SS Entretenimento Essa é a Seresta do Jô da 1000.0 Ouvindo e bravindo Ouvindo e bravindo Chama, menino Ouvindo e bravindo Ouvindo e bravindo Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo, eu preciso te dizer Todo dia, toda noite, o meu sonho é você Eu te amo, é paixão que não tem fim Tô a vida por um beijo e quero ter você pra mim Essa é pra ouvir todos os botecos da cidade Seresta do JB 1.0 Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter o fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra mim sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo, eu preciso te dizer Todo dia, toda noite, o meu sonho é você Eu te amo, é paixão que não tem fim Tô a vida por um beijo e quero ter você pra mim Tô a vida por um beijo e quero ter você pra mim Tô a vida por um beijo e quero ter você pra mim Não chores mais, sorria amor Eu trouxe o fim da sua dor Não chore nunca mais, amor Eu sou o sol cercando a chuva E o seu olhar sou eu quem cuida E te peço por favor, não chore nunca mais amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem e te fazer amar Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem e te fazer amar Amar, amar você até você se amar e me amar Calma Eu sou o sol cercando a chuva E o seu olhar sou eu quem cuida E te peço por favor, não chore nunca mais amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem e te fazer amar Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem e te fazer amar Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Calma, a sua insegurança não te leva a nada Calma, a sua insegurança não te leva a nada